Você sabia que foi realizado pela primeira vez o ligamento de um rim de porco em um humano agora em outubro de 2021? Vem conhecer neste vídeo um pouco mais sobre os transplantes de rins de porcos para humanos e entender quais as limitações e dificuldades para que esse transplante tenha sucesso. Vamos entender por que o corpo humano rejeita órgãos de porcos e também alguns dilemas éticos relacionados a esse tipo de técnica médica. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Existe uma contínua escassez de doadores de rins humanos falecidos para poderem serem transplantados em pacientes com ESKD, que é o nome para o estágio final de uma doença renal. A sobrevida geral de pacientes que passam pela hemodiálise crônica é de 78% no primeiro ano, 57% no terceiro ano e de apenas 42% no quinto ano. 40% dos pacientes na lista de espera podem morrer dentro de 5 anos. E é importante ressaltar que em última análise, em uma análise, a maioria dos que morreram na lista de espera tinham sido excelentes candidatos no momento em que eles entraram na lista de espera. A falta de doadores de rins poderia ser resolvida se rins de suínos, que foram geneticamente modificados, oferecessem uma alternativa adequada. As vantagens potenciais dos xenotransplantes são vários. Xenotransplante é o nome dado a um transplante que acontece entre espécies, um transplante de órgão entre espécies. Os resultados do transplante do rim de porco geneticamente modificado em primatas não-humanos melhoraram significativamente nos últimos anos. Foi só na década de 1980 que foi plenamente aceito que apesar da sua proximidade filogenética com os seres humanos, os primatas não-humanos não eram adequados para fornecer uma solução para a falta de órgãos para o transplante renal. E então os porcos passaram a ser fontes preferenciais de órgãos. Os porcos, por várias razões, incluindo a sua fisiologia semelhante a nós humanos, tamanho, baixos custos, bem como a sua capacidade de serem clonados e facilmente geneticamente modificados, são os animais doadores mais adequados. A insulina suína foi usada durante décadas para tratar diabetes até que a insulina humana recombinante se tornou disponível. Vamos entender agora a resposta do corpo humano a um órgão de porco. A resposta patobiológica, que é nessa resposta que o corpo dá a um corpo estranho, que acontece em um xenon enxerto, que é o enxerto de uma parte de um outro animal, no caso de um porco, ela é bastante complexa. E ela envolve anticorpos, complementos, coagulação, respostas antiplamatórias e celulares. O transplante de um rim de porco do tipo selvagem não tratado, ou seja, aquele que não foi geneticamente modificado em um primata não humano que não tenha sido imunossuprimido, em que ele não passou por um tratamento para suprimir totalmente o sistema imune, ou então, quando é transplantado em humanos, resulta na destruição quase imediata do rim por uma rejeição hiperaguda. Essa rejeição hiperaguda resulta da ligação de anticorpos do tipo antipulco que são naturais do corpo, que já existem no corpo, e eles são ligados nos antígenos do endotélio vascular do órgão suíno. Bem, nesse esquema, existem essas estruturas ao longo do endotélio que são de reconhecimento celular. E quando o antígeno do corpo chega ali, ele reconhece aquilo como estranho e dá-se imediatamente uma resposta aguda em que os anticorpos do nosso corpo vai atacar e destruir essas células totalmente. Esses anticorpos, eles se desenvolvem, esses anticorpos dos primatas em nós humanos, há essas células do porco, se desenvolvem durante os primeiros meses de vida em nós humanos. E eles são considerados uma resposta que acontece à colonização do trato intestinal por bactérias e vírus que expressam antígenos, que são essas estruturas ao longo da superfície da célula, idênticos àqueles do endotélio dos suínos, do endotélio vascular. O mais importante desses antígenos é a galactose alfa-1 e a 3-galactose, ou gal. Ligações de anti-gal, o IgM, a presença no endotélio vascular, resulta na ativação de um complemento que acontece, então, a rápida destruição do enxergo em poucos minutos, como esquematizado aqui. Está vendo? Olha, ao longo da superfície da célula tem essas estruturas alfa-gal. E aí o corpo produz esse anti-gal, esses compostos de antígenos que se ligam nessa estrutura que está presente nas células, reconhece que ali tem o gal, né? E aí ele vai dar essa resposta imune e vai resultar na morte da célula. Mas, se ele não tiver isso, aí os antígenos não vão se ligar e as células sobrevivem. Para superar essas barreiras, então, a manipulação genética dos pocos de origem silvestre foi amplamente direcionada a dois objetivos principais. Um, que é a exclusão da expressão desses xeno-antígenos, que são carboidratos conhecidos, contra quais os humanos já têm esses antígenos naturais pré-formados, que é como está, né? Exponhamos desse esquema aqui, não vai expressar esses xeno-antígenos comuns que eles expressariam, para que o nosso corpo não reconheça. E produzir animais transgênicos que expressam proteínas protetoras humanas. Por exemplo, proteínas reguladoras do complemento e da coagulação. Suínos com nove ou mais manipulações genéticas estão disponíveis atualmente no mercado. Como resultado, vários aspectos das barreiras naturais para esses xenotransplantes de rins de suínos foram esclarecidos e superados. A exclusão da expressão de três xeno-antígenos suínos conhecidos presentes no epitélio já é bastante executada. E é somado a forte expressão de uma ou mais proteínas humanas complementares e também coagulantes reguladoras, que vão ser essenciais para o sucesso do transplante desses órgãos. E essas manipulações genéticas não parecem afetar a saúde dos suínos. E vamos entrar agora nos porcos geneticamente modificados. Os porcos chamados TKO, que expressam nada menos do que seis proteínas humanas protetoras e duas de coagulação regulatória e a hemoxigenase anti-inflamatória e anti-apoptótica, que impede a morte celular e a CD47, que tem efeitos imunossupressores, e também são animais que estão presentes recentemente, são disponíveis com essas alterações genéticas. E vamos entrar agora um pouco nos problemas para o transplante de porco em primatas não-humanos. E existem dois problemas relacionados ao rim transplantados em primatas humanos, além desse que nós já falamos. O primeiro é o rápido crescimento do rim, nos primeiros dois a três meses após o transplante. Período durante o qual o rim pode até dobrar de comprimento e ou massa. Isso porque o rim irá crescer como se ele estivesse com a mente num pouco. E se o animal for menor do que um pouco, vai criar um problema. Parece haver um fator intrínseco que impulsiona o crescimento do órgão nessas primeiras semanas. Se houver espaço dentro do abdômen do animal para que o rim possa se expandir, isso pode não ser problemático. Embora isso possa ser para um coração em rápido crescimento dentro dos limites restritos do peito. Se isso se mostrar problemático, há maneiras de criar geneticamente os porcos para reduzir a taxa de crescimento dos órgãos. O segundo fenômeno que requer confirmação e investigação é o desenvolvimento de uma hipovolemia, que é uma diminuição anormal de volume do sangue no corpo, que tem sido observado em babuínos que têm enxertos renais de porcos funcionais. Evidências preliminares sugerem que isso pode estar relacionado com a incapacidade da renina do porco para regular o sistema renina, angiotensina, andosterona em primatas. Isso resulta em uma capacidade reduzida de vasoconstrição e retenção de fluidos no corpo. Então, como a renina não funciona direito, como esquematizado aqui nesse processo que deveria acontecer, a renina estaria passando pelo processo que vai gerar na angiotensina 1, angiotensina 2, e isso vai regular a questão da aumento ou diminuição da pressão arterial, retenção de sal e todas essas questões do corpo. Como a renina não funciona direito, isso afeta todo o sistema. Nos experimentos de transplantes de porco para primata, retira-se ambos os rins do babuíno, para garantir que a vida esteja sendo suportada apenas pelo aquele enxerto, pelo aquele órgão do porco. Porém, em contraste, quando é feita o transplante renal em humanos, ambos os rins da pessoa permanecem na pessoa, e por isso esse problema pode não surgir, como está esquematizado aqui. Se é necessário, o suíno, o órgão do suíno, pode ser geneticamente modificado para expressar também a renina humana, bem como a renina do porco. No caso, como vocês veem nesse esquema, quando uma pessoa, quando um humano recebe um transplante de rins, os rins da pessoa que estão com algum problema, eles não são retirados do corpo, eles permanecem, e aí a pessoa fica com três rins. Isso pode, dependendo do estado em que está, facilitar com que não haja esse problema da renina, porque a pessoa ainda vai ter os seus rins, caso eles ainda estejam produzindo ela. Por isso que é preciso estudar com mais detalhes. E sobre o transplante de rins de outros primatas para humanos? Várias tentativas foram feitas para transplantar rins de primatas não humanos em pacientes humanos que tinham estágio final de doença renal. Mas isso foi feito com pouco ou nenhum sucesso. Quando Rentschmann e seus colaboradores transplantaram rins de chimpanzés em seis pacientes humanos em 1963, embora a maioria dos pacientes tenham sucumbido, a rejeição, essa rejeição hiperaguda, ou uma infecção dentro de oito semanas, um paciente levou uma vida ativa por nove meses, inclusive chegando a retornar ao trabalho. Antes que morresse, relativamente, de repente, do que se acreditava ser uma perturbação dos eletrólitos do corpo de forma aguda. Mas existem outra preocupação, que são as infecções. Mesmo que os porcos possam ser mantidos totalmente estéreis, livres de qualquer infecção no ambiente em que eles são criados, porque esses porcos não são criados em qualquer lugar, não vai ser criado igual um porco para abate. Ele tem que ter criado em várias condições, que impeça totalmente dele adquirir qualquer doença. O genoma do porco, mesmo assim, ele é povilhado com dezenas do que é chamado de retrovírus. Esses retrovírus são endógenos, e eles são chamados de retrovírus endógenos suínos adormecidos, os PETs. E os estudos são conflituosos sobre se esses retrovírus poderiam se tornar ativos em humanos. Esses retrovírus são vestígios da história evolutiva dos porcos, de que eles foram afetados por algum vírus, o vírus não é ativo no corpo deles, mas permanece no seu DNA. Então os pesquisadores ficam preocupados, que embora não sejam patogênicos em suínos, se eles vão ser patogênicos em humanos, isso é desconhecido. Mas os pesquisadores consideram isso improvável. Além disso, existem medicamentos que podem ser administrados para prevenir ou tratar a ativação desses PETs. Entre as inúmeras manipulações genéticas em suínos que podem ser exploradas ainda, está a inativação ou a exclusão desses PETs do genoma dos animais. E vamos falar de outros problemas que podem surgir a longo prazo. Mesmo que a segurança possa ser garantida, permanecem dúvidas sobre se os órgãos suínos funcionariam corretamente. em sua nova casa, no seu novo corpo, diz o cirurgião de transplante Jeremy Chapman do Hospital de Westminster University of Sydney, na Austrália. Não está claro se um rim de porco responderia, por exemplo, a esses hormônios humanos que regulam a urinação, como nós comentamos, ou se as proteínas produzidas por um fígado de porco interagiriam corretamente entre os sistemas humanos. E como os porcos vivem apenas 10 anos, em média, os seus órgãos podem não sobreviver a uma vida humana. Porém, usar um xenotransplante como uma ponte até que um doador humano adequado seja encontrado, também pode ser algo difícil. Após o transplante de um coração, por exemplo, o tecido fibroso que cresce ao redor do novo órgão torna um segundo transplante muito mais difícil, diz Chapman. Vamos falar um pouco do primeiro transplante de rim de porco para humanos. Em outubro de 2021, se tornou notícia mundial o caso dos cirurgiões estadunidenses que transplantaram com sucesso um rim de porco em um ser humano. O receptor, o paciente que recebeu o rim, estava com morte cerebral, ou seja, sem nenhuma perspectiva de recuperação, e ele estava sendo mantido vivo artificialmente. O rim veio de um porco que havia sido geneticamente modificado para impedir que o órgão fosse rejeitado. O porco tinha sido geneticamente modificado para não produzir a alfa-gal. Ainda não há um relatório científico revisado por pares sobre essa operação, mas nós podemos ser cautelosamente otimistas sobre essa operação. Nessa foto de setembro de 2021, uma equipe cirúrgica do hospital de Nova York examina um rim de porco preso ao corpo do receptor falecido para eles avaliarem se existiu qualquer sinal de rejeição do órgão. O teste foi um passo na busca de décadas para um dia usar órgãos de animais para transplantes que podem salvar muitas vidas humanas. Cirurgiões anexaram o rim de porco a um par de vasos sanguíneos grandes fora do corpo do receptor falecido de morte cerebral para que eles pudessem observá-lo por dois dias. O rim fez o que ele deveria fazer, filtrar resíduos e produzir urina. E ele não desencadeou rejeição. Ele tinha uma função absolutamente normal, diz o doutor Robert Montgomery, que liderou a equipe de cirúrgica médica. Não houve rejeição imediata, como era a sua preocupação. Válvulas cardíacas de porco, elas também têm sido usadas com sucesso por décadas em humanos. A heparina anticoagulante é derivada de intestinos de porco. Enxertos de pele de porco também são usados em queimadura e cirurgiões chineses têm usado córneas de porco para restaurar a visão. Montgomery recebeu um transplante de há três anos atrás, um coração humano de um doador com hepatite C. Segundo Montgomery, ele era uma das pessoas deitadas em uma UTI esperando e sem saber se um dia o órgão chegaria a ter ele atento. Por isso ele esforçou tanto em continuar essa pesquisa sobre o transplante de órgãos a partir de animais. Sobre os transplantes de rins aqui no Brasil, o cirurgião e professor emérito da Faculdade de Medicina da USP, Silvano Raya, líder dos estudos de xenotransplante na USP, disse em entrevista à Agência Brasil que um procedimento análogo ao que foi feito nos Estados Unidos possa ser realizado pela equipe no Brasil daqui a aproximadamente até seis meses. É muito provável que dentro de um ano nos Estados Unidos ou na China, que também está muito avançada nisso, ou então na Alemanha, se faça o xenotransplante efetivo em um ser humano que ainda não foi feito, avalia o líder dos estudos no Brasil. Ele acredita também que daqui a dois anos o xenotransplante em humanos aconteça no Brasil já em pacientes que precisem de um rim. O Brasil, vale lembrar, tem o maior sistema público de transplantes do mundo em número absoluto. O país fica atrás apenas dos Estados Unidos, segundo informações do Ministério da Saúde. Cerca de 90% dos transplantes de órgãos, coração, pulmão, fígado e pâncreas realizados aqui no Brasil são financiados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. No caso dos transplantes de medula óssea, essa porcentagem chega em torno de 71% e das cornas, 60%. O valor gasto para transplantes em 2020 foi de 91 milhões e em 2019 ultrapassou 1 bilhão. Ainda assim, o Ministério da Saúde informou que em relação à lista de espera, 53.783 pessoas aguardam na fila por um órgão no Brasil. Mas existem também alguns problemas éticos envoltos nisso. A comunidade médica salvou esse procedimento como um avanço no transplante de órgãos em meio a severa escassez dos órgãos humanos para cirurgias. Porém, os clérigos egípcios foram rápidos em denunciar esse procedimento, argumentando que a charia islâmica proíbe qualquer tipo de consumo de suínos. No primeiro comentário relacionado a isso, Axel Lantin, membro do Comitê Fatawa de El Azar, no Egito, descreveu a cirurgia como inadmissível, enfatizando em uma declaração do dia 22 de outubro de 2021 que qualquer uso ou consumo de carne de porco ou órgãos corporais é um pecado e os pocos continuarão a ser proibidos até o fim dos tempos. Ahmed Karima, professor de jurisprudência da Universidade Al-Azhar, concordou com o Lashim, como ele disse ao Al-Monitor, De acordo com a charia islâmica, é proibido transplantar um rim de porco em um humano. Os suínos são impuros e, portanto, é proibido consumir parte ou todo eles, seja para alimentação ou qualquer procedimento médico. A pureza é um pré-requisito para realizar orações. E, de acordo com a charia, todo o corpo humano deve ser puro para este fim. Transplantar um órgão de porco em um órgão humano torna a pessoa impura, diz o clérigo. Mas outros clérigos argumentam que era permitido usar órgãos de porcos para tratamento humano. Abdullah Al-Najjar, membro da Academia de Pesquisa Islâmica de Al-Azhar, disse em uma entrevista na TV em 24 de outubro que, de acordo com a charia, é permitido usar rim de porco para tratamento humano e que a proibição se aplica apenas à carne do animal. Lembrando que essas questões éticas são bastante fortes para algumas culturas e nós já falamos aqui no canal sobre essa questão do problema também em países de origem islâmica, como o próprio Egito, do próprio uso em pesquisas médicas, em pesquisas de aulas dos cursos de saúde, do uso de cadáveres para as aulas. Nós já temos esse vídeo aqui que eu vou deixar indicado, em que nós falamos sobre essa questão do uso de cadáveres e a sua importância nas pesquisas e como elas são limitadas nesses países. E é bastante interessante nós vermos que a ciência está avançando cada vez mais e que o Brasil, a ciência, é muito representativa, né? Que nós temos a perspectiva de fazermos esses estudos muito em breve. Espero que vocês tenham gostado desse tópico. E se vocês já se inscrevem aqui, porque em breve nós vamos falar de outros tipos de xeno-enxertos, muito em breve, para vocês conhecerem várias outras transplantes que acontecem entre espécies. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. E não deixe de conferir essa nossa outra playlist aqui também. Até mais!